As iluminações que acabo de referir e começamos a ver, mas ficamos agora com um cântico para poder intervisar, meditar, agradecer ao Senhor, ler a atitude espiritual e podemos também, eventualmente, partilhar as nossas perguntas, colocar as nossas questões ou partilhar os nossos donos. Na Eucaristia se partilha os donos, se faz o ofertório, a apresentação dos donos, o ofertório, a oferta ao Senhor. Aqui também queremos viver como uma Assembleia, num só corpo, partilhando o que temos como os apóstolos, aqueles que iriam em Assembleia, em Igreja, que aposentavam os seus bens, aos pés dos apóstolos, ao partir do pão, na frase do pão, na Eucaristia, tudo sinónimos, não é? E que faziam sua partilha também na Rádio Maria. Não vivemos sem esta partilha, porque vivemos unicamente a Providência Divina e, por isso, ao espelho do que é a vida da Igreja, mas aqui com uma especificidade muito própria, porque nesta multiplicidade, os nossos ouvintes, como também na multiplicidade da Bíblia e da Igreja, numa diocese, numa paróquia, com certeza, mas para fazer Rádio Maria em cada dia, não só para aquilo que muitas vezes pode ser extra, não é? Pode ser dito como algo de ordem extraordinária, há o que é da ordem habitual, em qualquer comunidade cristiana, as necessidades, para alimentarmos a fé, para alimentarmos os nossos irmãos na fé. Há uns tempos, alguém me perguntava, numa certa forma de confronto, se a Rádio Maria dava o pão. Se precisasse de pão, se dava pão. Eu disse, dá, dá. Há o pão para uma fome, para saciar a mais profunda das fomes, que é a fome de Deus. Por isso, Rádio Maria, obviamente, tem uma dimensão também social, com certeza, nas pessoas, na sua solidão, na sua pobreza de fé, nos seus combates e dificuldades espirituais, e não tem como fim, um fim de existência desta caridade. Mas tem esta caridade, obviamente, de muitas e variadas formas, não é? E a caridade de levar o verdadeiro alimento, que é Cristo, a missão da Santíssima Eucaristia, vamos fazer comunhão espiritual, vamos recebendo o Senhor, como temos que receber, tanto quanto possível, em cada igreja, na oração, na liturgia das horas, no catecismo, nos programas de formação espiritual, mas também nos muitos programas de formação humana, que precisamos, também somos cuidados pelo Senhor, dessa forma, não é? Temos programas mais lúdicos, de história, e bem, não vou fazer aqui um em língua agora, os nossos programas, e o início do novo ano pastoral, e que também, assim, se prepara, se prepara, assim, novos programas, reforçar, no fundo, um ou outro, talvez, se mudam, que se adapta também, os próprios horários, faz parte, não é? A vida da igreja, faz parte, assim, da nossa vida, e setembro, sempre o mês de recomeço, sempre o recomeçar, começa a escola, começa a vida da família, depois as férias marcaram, com um ritmo também de escola, de trabalho, a vários níveis, e por isso aqui, hoje, aqui um apelo mais longo, porque o tempo o permitiu, e por isso também vão ter mais tempo, Margarida, diria o João, que os nossos ouvintes, depois desta exortação, que eu fiz mais longa, e depois do tempo em que temos, e que vamos ficar com uma música, habitualmente, eu julgo que os nossos ouvintes, têm mais tempo para partilhar, ou as suas perguntas, as suas dúvidas, ou partilhar, partilhar a sua oferta, assim, que é uma manifestação, da providência divina, na oferta de cada um, dos nossos ouvintes, na medida das suas possibilidades, que os nossos ouvintes, principalmente, portanto, tal como o Padre Marcos dizia, agora, durante esta música, se tiver alguma dúvida, alguma, alguma questão, que queira ver também esclarecida, conforme os pontos, que foi aqui tratado, no Catecismo da Igreja Católica, pode enviar uma mensagem, para o nosso WhatsApp, porque está sempre ligado, e pode sempre receber as suas mensagens, neste momento, sobre também o Catecismo da Igreja Católica, pode enviar mensagem, para este número, de WhatsApp, só, 9377, 21970937721970, também pode enviar por e-mail, porque pode ser mais fácil, enviar a sua questão por e-mail, para este endereço, catecismo, arroba, radiomaria.pt, então, sempre descontos isto, catecismo, arroba, radiomaria.pt, e tal como o Padre Marcos, o meu, estava também, a referência, da Igreja Católica, pode enviar mensagem, para este número, de WhatsApp, para o seu donativo, para o seu donativo, 77219709707707, não é o número, de valor acrescentado, portanto, ao ligar, também pode enviar, do outro lado também, alguém de nós, da nossa equipa, para acolher a sua chamada, também receber este donativo, conforme a sua possibilidade, e disponibilidade, e dos vários meios, também disponíveis, então, 800107707707707, como o Padre Marcos, estava também, a referência, acho que já estão, todas as informações dadas, e portanto, ficamos com esta música, até já. ... as pessoas, nos irá, do seu donativo, para o seu donativo, então, o nosso número, do donativo, é 800107707707, não é o número, de valor acrescentado, a ligar, para, do outro lado, também, alguém de nós, da nossa equipa, para acolher, o seu donativo, para receber o seu donativo, conforme a sua possibilidade, e disponibilidade, nas quadras mais, também disponíveis, então, 800107707707, acho que já estão, todas as informações dadas, e portanto, ficamos com esta música. ... ... ... ... ... ... ... ... Para sempre te amar, viver assim, saber que é, seu nome de canção, só brilha em mim. Teu olhar-me sereno, o silêncio profundo, tua paz me susceta, em ti me encontrei, disponível estou, serei teu discípulo, assim como sou. Para sempre te amar, viver assim, saber que é, seu nome de canção. Para sempre te amar, viver assim, saber que é, seu nome de canção. Amém. 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 Se chegou a alguma questão, eu hoje, desculpem puxar para os nossos ouvintes, hoje não podem dizer, não podem dizer, que estamos a falar muito até ao fim do programa, que não damos mais tempo. Não colocamos o apelo à partilha das suas questões, vamos falar da outra partilha, porque essa partilha continua ao longo do dia, como aliás também pode continuar ao longo do dia, mandar o seu e-mail, mandar a sua mensagem e estaremos cá amanhã, novamente em direto. Exatamente. No programa que é de cima da Igreja Católica, mas hoje, até, estamos nos 55 minutos, que é o termo de cada programa na Rádio Maria, para terminar a dar-nos a benção, como habitualmente, mas eu julgo que não chegou a nenhuma questão. Não, é verdade, Padre Marco, até agora, ainda não chegou a nenhuma questão, demos algum tempo, mas claro, como o Padre Marco disse, temos o dia inteiro, que também podem enviar alguma mensagem para amanhã ser respondida. Muito bem, e assim sendo, durante o dia, louvo o Senhor Jesus na Santíssima Eucaristia, graças ao Senhor porque se fez alimento para nós, para a vida eterna, e durante o dia faça o envio de alguma questão, não me partilhas no âmbito desta matéria que estamos a ver, o Cascimento da Igreja Católica, ou façam o seu donativo durante também este dia. Assim, desejo a todos a continuação da boa programação, neste dia de São Mateus, e meditamos sempre que o Senhor olhou para nós, olhando para nós, olhou com misericórdia, nos olha com misericórdia. Assim, o Senhor vos abençoe, por interação de Nossa Senhora Rainha dos Apóstolos, de São Mateus, de todos os anos e santos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Catecismo da Igreja Católica Com o Padre Marco Luís Com o Padre Marco Luís Com o Padre Marco Luís Amém. 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 O Senhor seja o Deus, desde que é a terra do Senhor. Deus todo mundo tem a compaixão de nós, perdão os nossos pecados e nos conduza a Deus. Glória a Deus nos homens, que paz e atentos aos homens, o Meu amado. Senhor Deus, Rei dos Céus, Deus Pai, Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bem-dizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho de Génio, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus, Pai, Vós que tirais o pecado do mundo, terá de nós, Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica, Vós que estáis na direita do Pai, terá de nós, Só Vós, Deus do Santo, Só Vós, Senhor, Só Vós, o Alto do Senhor, Jesus Cristo, Com o Espírito Santo, na glória de Deus, Pai, Vós, Senhor, Glória a Deus, Pai, Vós, Senhor, Nosso Digo, nos capos dignastas a escolher São Mateus, com inerfada ao misericórdia, para o converter de politano bem à costa, Que, como seremos, o Alto do Senhor, Jesus Cristo, pelo Seu Exemplo e Intercessão, Seu Exemplos, Vós, chegamos fielmente e nos entreguemos a voz do Pai, por Coração, por Nosso Senhor Jesus Cristo, o Vosso Filho que é Deus, E confusco, vida e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém, reina, Senhor, 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 Senhor. Amém, reina, Senhor, 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 Senhor. Procedem-vos com toda a humildade, maciedão e paciência Suportai-vos uns aos outros com caridade Enfinhai-vos em manter a unidade do Espírito pelo vínculo da paz Há um só corpo e um só Espírito Como existe uma só esperança na vida a que foste chamados Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo Há um só Deus e Pai de todos Que está acima de todos Atua em todos e em todos se encontra A cada um de nós foi concedida a graça Na medida em que recebeu o dom de Cristo Foi Ele que a uns constituiu a pós-mude A outros evangelistas e a outros pastores e mestres Para o aperfeiçoamento dos cristãos Em ordem ao trabalho do Ministério Para a edificação do corpo de Cristo Até que cheguemos todos à unidade da fé E do conhecimento do Filho de Deus Ao Estado de Homem Perfeito À medida de Cristo Na sua claritude Palavra dos Senhores A sua mensagem ressoou por toda a terra A sua mensagem ressoou por toda a terra Os céus proclamam a glória de Deus E o firmamento anuncia a obra das suas mãos O dia transmita ao outro esta mensagem E a noite a dá-se em excesso A outra noite A sua mensagem ressoou por toda a terra Não são palavras nem linguagem O seu sentido se não perceba O seu eco ressoou por toda a terra E a sua notícia até aos conflitos do mundo A sua mensagem ressoou por toda a terra Senhor, que congregais na unidade os filhos de Deus Senhor, tem-te piedade de nós Senhor, tem-te piedade de nós Deus Todo-Poderoso Que é o Pai Santo de nós Perdoa os nossos pecados E nos fortes a vida Glória a Deus E paz da terra Aleluia Senhor de Deus Rei dos céus Deus Pai Aleluia Nós vos louvemos Nós vos bem dizemos Nós vos abençamos Nós vos glorificamos Nós vos damos graças Por você Senhor, o coro glorioso dos apóstolos canta-lhe os vossos propores. Vós que tirais o pecado do mundo, tento piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, aleluia. Vós que estrais à direita do mundo, tento piedade de nós. Só vós sois o Senhor, só vós o Senhor. Só vós o Altíssimo Jesus Cristo, o Espírito Santo, a glória de Deus, o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Senhor Nosso Deus, que vos dignaste de escolher São Mateus, escolha-me ao Mísico, para o cobertente sentado no posto de cobrança dos impostos e disse-lhe, Senhor, ele levantou-se e seguiu Jesus. Um dia em que Jesus estava à mesa em casa de Mateus, muitos publicanos e pecadores vieram sentar-se com ele e os seus discípulos. Vendo isto, os fariseus diziam aos discípulos, por que motivo é que o vosso Mestre corre com os publicanos e os pecadores? Jesus ouviu-os e respondeu, não são os que têm saúde que precisam do médico, mas sim os doentes, e de aprender o que significa, prefiro a misericórdia ao sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Deus, palavra da salvação. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Efésios. Irmãos, eu, prisioneiro pela pausa do Senhor, recomendo-vos que vos comporteis segundo a maneira de viver a que foste chamados. Procedei com toda a humildade, mansidão e paciência. Suportai-vos uns aos outros com caridade. Emunhai-vos a manter a unidade do Espírito pelo ouvido. Há um só corpo e um só espírito. A vida cristã acontece sempre que, mediante um chamamento, o Evangelho apresenta-o de forma muito bela, a partir da vida deste apóstolo de São Mateus, que experimentando-se chamado por Jesus, olhado por Jesus, escolhido por Jesus e chamado por ele, lhe responde prontamente, levantando-se daquela que era a sua ocupação habitual e respondendo-lhe à proposta que Jesus lhe faz quando lhe diz certo. Este é um chamamento que ressoa necessariamente no coração de todos aqueles que se dizem cristãos. Porque, no início da vida cristã, há um encontro com uma pessoa, um encontro com Jesus Cristo, que olhando-nos nos olhos, nos desafia e chama para que o siga. E esse seguimento há de traduzir-se, como nos diz São Paulo, na primeira leitura, num certo estilo de vida, numa certa forma de viver. Dizia-nos São Paulo, recomenda-nos que nos comportemos, segundo a maneira de viver a que fomos chamados, segundo a maneira de viver a que o Evangelho nos chama, nos convoca. Dizia-nos com toda a humildade, nascidão e paciência, suportando-nos uns aos outros com caridade. Empenhemo-nos em manter a unidade dos espíritos pelo vínculo da paz. Este é o conteúdo programático da nossa vida cristã. É isto que somos chamados a viver quando, dizendo-nos cristãos, sabemos que a nossa vida se baseia em seguir Jesus Cristo. Jesus Cristo que nos olhou nos olhos para dizer o nosso nome e nos chamar a segui-lo. Deve confortar-nos, queridos irmãos, ao procurarmos pôr em prática este programa de vida que o Evangelho nos propõe, sabermos que vivemos esta unidade da fé, uma unidade da fé sustentada em tão grandes colunas, em tão belos exemplos de gente que procurou viver na sua vida as exigências do Evangelho. Estas são as colunas nas quais pode estar assento a nossa vida cristã. E quando olhamos para estas colunas hoje, celebrando São Mateus, mas lembrando também tantos outros que tiveram tão diferentes missões na Igreja também, como São Paulo nos disse, porque o Senhor chama a uns a serem apóstolos, outros evangelistas, outros pastores e mestres, para o perfeiçoamento de todos, para o enriquecimento deste corpo de Cristo ao qual pertencemos, são essas colunas que nos permitem reconhecer a obra de Deus que acontece, no meio de aqueles que deixando-se escolher, deixando-se chamar, correspondem com a sua vida a essa santidade que o Evangelho propõe. E esqueça-nos também, queridos irmãos, olhar para estas colunas, que para nós são exemplos tão belos, de gente que viveu o Evangelho na sua vida, reconhecer neles e nelas essa simplicidade da vida humana. Reconhecer neles e nelas de gente igual a nós, que partilham da nossa humanidade. E isso faz-nos descobrir que a vida cristã não é apenas uma utopia, nem é apenas alguma proposta espírita, uma espécie de ideal, do qual nos vamos aproximando mais ou menos de acordo com as possibilidades da forma como a nossa vida se vai desenvolvendo, mas uma proposta que é possível levar a cabo, que é possível levar a bom tempo. Porque muitos, ao longo da história, ao longo destes dois mil anos de cristianismo, porque muitos o puderam viver nas suas vidas, e hoje nos trazem de exemplo. Porque a vida cristã é para todos, porque a santidade é para todos. E por isso o Senhor nos desafia a cada um de nós, por isso o Senhor continua a olhar tantos nos olhos para continuar a fazer o mesmo chamamento que fez a São Mateus, e a forma como chamou a tantos ao longo da história. Sintamo-nos neste dia, interpelados, olhados, por este Jesus, que passando pelas vidas, não deixa de chamar, não deixa de dizer, segue-me. E procuremos viver, na vida de cada um de nós, a exigência do Evangelho, a exigência da vida cristã. Não como alguma coisa impossível de realizar, mas como algo que se torna possível quando o nosso coração se abre à ação de Deus na nossa vida. Deixemos que Deus passe. Deixemos que Deus, com a sua graça, construa em nós, este edifício da vida cristã, a exigência de tantos e de tantas, que deixando-se incoplar por Jesus, que apoiando o seu ensinamento, procuraram-se seguir, com toda a vida, com todo o seu coração, e hoje são para nós, exemplos de vida cristã, e hoje fazem brilhar para nós, a verdade do Evangelho, não apenas como uma letra morta, mas como uma palavra viva, que transforma verdadeiramente as vidas e os corações. Levantando-se daquela que era a sua ocupação habitual e respondendo-o à proposta que Jesus lhe faz quando lhe diz sempre. Este é um ensinamento que ressoa necessariamente no coração de todos aqueles que se dizem cristãos. Nós, na festa de São Mateus, a voz poluiva e evangelista, elevemos os nossos corações para Deus, fonte de torálogos que nos chamou à verdadeira fé, e oremos pelo seu povo dizendo, lembrais o Senhor da Vossa Igreja. Pela Santa Igreja de Deus para que vivem em plenitude e anuncie com fidelidade, em plenitude e anuncie com fidelidade e anuncie com fidelidade. Oremos. Lembrais o Senhor da Vossa Igreja. Pela Santa Igreja. Oremos. Oremos. Lembrais-nos, Senhor da Vossa Igreja. Senhor nosso Deus, dai-nos a graça de sermos testemunhas do Evangelho, pelo qual São Mateus deu a vida. E vos sois de sessão e auxílio, fazei crescer a Vossa Igreja na unidade e na paz. O Cristo, o nosso Senhor. E quando olharmos para estas homunas, aplico as graças desta Eucaristia pelos nossos irmãos que já partiram, por Maria Rosa Dias, por Maria Manuela Leite Dias, por Guilherme de Oliveira Dias e Salmão. Oremos outros evangelistas, outros pastores e mestres, para o aperfeiçoamento de todos, para o enriquecimento deste corpo de Cristo ao qual pertencermos. São essas colunas que nos permitem reconhecer a obra de Deus que acontece no meio daqueles que deixando-se escolher, deixando-se chamar, correspondem com a sua vida a essa santidade que o Evangelho propõe. E descansa-nos também, queridos irmãos, olhar para estas colunas, que para nós são exemplos tão belos, de gente que viveu o Evangelho na sua vida, reconhecer neles e nelas essa simplicidade da vida humana. Reconhecer neles e nelas gente igual a Deus. Bendito seja isto, Senhor Deus, do universo do Pão, que recebemos da vossa bombarde, por causa da Terra e do trabalho do homem que hoje nos apresentamos, para nós se vai tornar a alma da vida. uma proposta escrita, uma espécie de ideal do qual nos vamos aproximando mais ou menos de acordo com as possibilidades da forma como a nossa vida se vai desenvolvendo. Mas uma proposta que é possível levar a cabo, que é possível levar a bom termo. porque muitos, ao longo da história, ao longo destes dois mil anos de cristianismo, porque muitos o puderam viver nas suas vidas e hoje nos travem de exemplo. Porque a vida cristã é para todos, porque a santidade é para todos. Senhor Deus do universo, pelo vinho do que recebemos da vossa bondade, por causa da vida e do trabalho do homem que hoje nos apresentamos, para nós vai tornar-nos a salva-se. poderá continuar a fazer o mesmo chamamento que fez a São Mateus e a forma como nos chamou a tantos, ao longo da história. sinta-nos neste dia, interpelados, olhados por este Jesus que, passando pelas vidas, não deixa de chamar, não deixa de dizer cego e procura-nos viver na vida de cada um de nós a exigência do Evangelho e a exigência da vida cristã. Não colocou alguma coisa impossível de realizar ao celebrarmos a festa de São Mateus e vos pedimos que olheis com bondade para a vossa igreja cuja fé alimentaste-os com a pregação dos apóstolos por Cristo o nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto, demos graças ao Senhor nosso Deus. não apenas como uma letra morta, mas como palavra viva. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte por nosso Senhor Jesus Cristo. Vós fundastes a igreja sobre o alicerce dos apóstolos para que seja na terra através dos tempos o sinal vivo da vossa santidade e anuncia a todos os povos do evangelho do reino dos céus. Por isto agora e para cedo, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória cantando numa sólida. a toda a luz que nos chamou à verdadeira ser. E oramos pelo seu povo dizendo Lembrai-vos, Senhor, da vossa igreja. santo e graça de Deus, para que viviam em Bonitura e anuncia o confio do livro, o evangelho que recebeu-se. São Mateus, oramos pelo reino dos céus. Por isso agora e o homem. Ele é-vos, Senhor, da vossa igreja, pelo Papa Francisco, pelo nosso Bispo, pelos filhas e filhas. Para que conhecidos pelos Espíritos Santo, sigam em todos os passos do Senhor. Oramos pelo reino dos céus. Pai do infinito e misericórdia, humildemente vos suplicamos, pois Cristo vosso Cristo, nosso Senhor, que vos digneis aceitar e abençoar este dom, esta oblação pura e santa. Nós lhe oferecemos pela vossa Igreja Santa e Católica, dar-lhe a paz e cobrirá-lhe na unidade dos membros desta comunidade, porque é como Deus o vosso Cristo.